Bem, esta é a segunda vez que a Cúpula do BRICS é realizada aqui no Brasil. Desta vez o tema é Crescimento Inclusivo, Soluções Sustentáveis. Os líderes dos cinco países discutem formas de estimular a economia com inclusão social e respeito aos recursos naturais. Esta é a sexta reunião de Cúpula do BRICS. Em Fortaleza, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão discutir alternativas para o crescimento da economia com inclusão social e respeito ao meio ambiente. O objetivo da escolha desse tema é justamente sublinhar os modelos de desenvolvimento que foram eleitos pelos países dos BRICS. Seja por intermédio de políticas públicas destinadas a aumentar a inclusão social e reduzir as desigualdades nos nossos países, seja pelo bom desempenho das economias que conseguiu tirar milhões de pessoas da pobreza, os BRICS têm feito uma diferença na melhoria das condições de vida dos seus habitantes. Durante a Cúpula, o BRICS também deve formalizar a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. O banco vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos países que compõem o grupo e em outras economias emergentes. É uma fonte de recursos para financiamento de projetos de investimento. E aí sim, você pode ter recursos para financiar ferrovias, melhoria de portos, ampliação de aeroportos, etc. Infraestrutura. O Banco Mundial financia projetos de infraestrutura desde que foi criado logo depois da Segunda Grande Guerra. O banco que vai ser criado pelo BRICS vai ser uma fonte adicional de recursos para países em desenvolvimento. A criação do banco atende a uma necessidade, que é a de suplementar os recursos já à disposição, mas recursos evidentemente finitos, à disposição dos países membros do BRICS, também de outros países em desenvolvimento, para projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura. O fundo, chamado de Arranjo de Contingente de Reservas, vai socorrer os BRICS em caso de dificuldades financeiras. Será um complemento do Fundo Monetário Internacional. Se trata de um fundo de autoajuda limitado aos países dos BRICS para combater possíveis crises de balanço de pagamento. Ou seja, no caso de um país ter dificuldades com as suas relações internacionais, os BRICS se compõem para passar recursos para equilibrar a economia de um dos seus membros. Os dois instrumentos que o BRICS vai lançar nesta cúpula vão permitir aos países do grupo dar uma alternativa a nações em desenvolvimento, que hoje, muitas vezes, precisam aceitar regras rígidas do FMI e do Banco Mundial. Influi, evidentemente, numa ordem econômica mais justa, proporcionando recursos não só para os próprios países do BRICS, mas também para outros países em desenvolvimento. Isso é parte, digamos, de uma estratégia não escrita, mas certamente muito segura, que tem os países do BRICS, de procurar influir, mas de maneira construtiva, de maneira não só a suplementar as instituições já existentes, mas de oferecer condições de financiamento favoráveis para os países que delas tenham necessidade. Obrigado.